Buongiorno, benvenuti ao Perfumo de Mediterrâneo. Fala senhores, tudo bem com vocês? Sorrento, Amalfi, Ravelo, Positano. O que essas regiões da Itália têm em comum? O cheiro do Mediterrâneo. Hoje, 5 perfumes com cheiro do Mediterrâneo. Bora ver? Fala senhores, bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumária de nicho, índia, alto luxo, barro aqui, hoje 5 perfumes com cheiro do Mediterrâneo. Se você gosta de fragrâncias frescas, fragrâncias refinadas, fragrâncias exclusivas, com cheiro do Mediterrâneo, esse é o vídeo pra você. E você sabe, se você quer saber tudo sobre a perfumária de nicho, alta perfumaria, todos esses perfumes exclusivos pra você se destacar na multidão, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino pra receber as notificações. Todas essas fragrâncias você vai encontrar lá na Bar do Decantes. Pensou em Decantes? Bar do Decantes. Me siga também lá no Instagram, arroba o apotecário. Ficou sabendo que eu tenho um novo canal? Ainda não? O nome do canal é Gravata Perfumada. Onde eu falo da perfumaria um pouco mais abrangente. Perfumaria nacional, perfumaria importada, enfim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você se inscrever lá no Gravata Perfumada. E tá rolando um sorteio por lá, tá? Então vai lá, corre lá, se inscreve, se atente às regras e participe do sorteio. É muito fácil participar. Tá bom, senhores? Então vamos aí, os cinco perfumes do Mediterrâneo. Esse top 5 são os perfumes do quinto até o último. São os perfumes que têm mais o cheiro do Mediterrâneo, tá? Aqueles perfumes que são uma janela para o Mediterrâneo, né? Uma janela para a Itália. Realmente, esses perfumes são excelentes fragrâncias. Inclusive, tá incluído o meu perfume preferido aqui nesse top, tá bom? Meu número 1, tá bom? Então vamos lá. Cinco perfumes com o cheiro do Mediterrâneo. Uma janela aberta aí para a Itália, senhores. Vamos lá? Quinta posição. O Jardin e Mediterrâneo Hermès. Aqui uma fragrância extremamente cheiro maravilhoso, refrescante, verde do Mediterrâneo. Perfumista Jean-Claude Elena por trás aqui. Parece que você está andando no Mediterrâneo, perto de um jardim de figos. Senhores, maravilhosa a fragrância. Um jardim em Mediterrâneo. Maravilhosa a fragrância com figos, cítricos, flores. Um jardim em Mediterrâneo. Maravilhosa a fragrância, maravilhoso para o verão. Ou toda vez que você quer essa vibe clean, fresca. Uma obra-prima, na minha opinião. O Jardin e Mediterrâneo. Casa Hermès. Um dos melhores figos do mundo, na minha opinião, tá, senhores? Quarto lugar, o perfume da Duas Fragras. O nome do perfume é Victoria. Esse perfume é a inspiração do Cherjof Renascense, 1861, senhores. 95% de similaridade. Ah, muito exclusivo. Muito natural. Praticamente igual. 95% de similaridade. Pasme. Projeta mais que o Renascense, tá? Porque aqui a Duas trabalha com perfumes, extract de parfum. Então são 30ml, mas bem potente. Bem explosivo. Bem natural. Naturalíssimo. 95% de similaridade ao Cherjof. Duas Fragras. O nome do perfume é Victoria, senhores. Inspiração de 1861, Renaissance, da casa Cherjof. Isso é ridículo. Isso é ridículo de tão bom. Maravilhosa a fragrância. Terceiro lugar, um queridinho aí da perfumaria. Nil, da casa Cherjof. Nil, da casa Cherjof, é uma bergamota de frente mediterrâneo. Perfume extremamente fresco, poderoso. Ultrasofisticado, exclusivo. As mulheres adoram esse cheiro nos homens. Nil, da casa Cherjof. Um hype bem antigo. Eu já fiz a resenha, vou deixar aí no iCard. Maravilhosa a fragrância. Extremamente exclusivo, extremamente refinado. Bombástico. Um dos melhores cítricos já feitos. Nil, da casa Cherjof. Segunda fragrância, hein? Segunda fragrância que, na minha opinião, é a personificação máxima da Ilha de Capri, na Itália. Do litoral reportado, senhores. Perfume queridinho, dos famosos, tá? O nome do perfume é Mediterrâneo de Cartusia. Um excelente custo-benefício, viu, senhores? Está aqui. Aqui já é um cítrico. Um cítrico com a nota de chá. Naturalíssimo. Parece que você está no interior da Ilha de Capri, tá? Ali tomando um chá, no meio dos jardins. A qualidade disso aqui é fenomenal. E pássimo. E um excelente custo-benefício, ao nível da perfumária de nicho, claro. Excelente custo-benefício. Mediterrâneo de Cartusia. É muito bem feito. Muito refinado. Com um belíssimo desempenho. Muito natural. É uma viagem olfativa ao interior da Ilha de Capri, senhores. Uma viagem olfativa. Maravilhosa a fragrância. Lindíssima, na minha opinião. Certamente, você não sabe o que está perdendo. Mediterrâneo de Cartusia. Cítricos e chá. Maravilhoso. Primeiro lugar, meu perfume preferido. Meu mais novo perfume preferido. Meu número um, tá? Meu perfume número um. Vocês sabem que, me acompanhando o canal, eu gosto mais de perfumes mais frescos, mais clean, mais elegante, né? Dada a minha região e também a minha opção olfativa preferida, tá, senhores? Eu gosto daquelas bombinhas, gosto daqueles perfumes mais encorpados, mas eu dou preferência a perfumes mais frescos, mais clean, mais leve. E, na minha opinião, esse perfume, senhores, ele é melhor que o Cherjof New, tá? É melhor que o Cherjof New, melhor do que o Renaissance da Casa Cherjof, tá? E melhor do que o Creed Jardim da Malfe. Por que que eu falo isso? Conta da interpretação, da naturalidade. É mais natural do que esses perfumes. É mais orgânico do que esses perfumes, tá? É como se os outros perfumes fossem 6, 7K de resolução e esse perfume tem 8K de resolução, a resolução máxima, senhores. Eu tô falando de Aquadétima, da Casa Odentallier. A expressão máxima personificada de Positano, do Mediterrâneo. Como se chamasse Alberto Morilas e falasse, você tá vendo a ilha de Positano? Coloca toda essa interpretação dentro de um frasco. Tudo na mais alta definição. Nasceu Aquadétima, Odentallier. Muito parecido com o Renaissance da Casa Cherjof. Tem o Hortelã, tem a Tangerina. Porém, também tem o Nerole, que lembra a Cris de Jardim e a Malfe. Também tem uma Bergamota lindíssima, que lembra o New. Bergamota, Tangerina, Hortelã. Hortelã, levíssimos toques de flores. E na despedida, pra ficar melhor ainda, tem um toque de vetivera madeirado. Um perfume perfeito, senhores. Um excelente desempenho. Mesmo desempenho dos Cherjofs. Fixação excelente. Fragança extremamente fresca, bem versátil. Bem suave, ao mesmo tempo, bem expansiva. Quando eu falo suave, não é o desempenho. Eu tô falando da qualidade, do DNA do perfume. A fragrância tem um excelente desempenho. Meu mais novo número 1, Aquadétima, da casa O Detalier. Isso aqui é uma janela paritária. A maior personificação de um perfume italiano que você já viu. Tá bom, senhores? Esse foi meu top 5 perfumes com cheiro do Mediterrâneo. E se você quer saber tudo sobre perfumes exclusivos, perfumes diferenciados, vai se destacar na multidão. Por favor, se inscreva no canal, aperte o sino pra receber as notificações. Deixe o seu like no vídeo. Comente os seus perfumes frescos, preferidos, aquele que você não abre mão. Comente, se você tem algum desses perfumes, comente também. Essa foi a resenha de 5 perfumes com cheiro do Mediterrâneo. O bar vai ficando por aqui. Um abraço perfumado e uma ótima semana pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.